A Mafalda deixou o mundo quando mais precisávamos. Talvez não seja coincidência. Pense nisso. Não será que neste mundo há cada vez mais gente e menos pessoas? Um dia, após 56 anos, sai acompanhada pela mão do seu criador, Kino, o cartunista dos cartunistas. De pais espanhóis que emigraram para a Argentina, 88 anos de vida com todo o tipo de prémios. É difícil ter ânimo para baixar a este mundo. Hoje, muitos choram a sua perda. Tchau. Tchau. Tchau.